Olá pessoal, seja bem-vindo a nossa aula desta tarde de quarta-feira e hoje nós vamos começar aí na página 61 da sua apostila, tá bom? Então quero que você acompanhe comigo, qualquer dúvida que você tiver, você pode chamar a gente ao vivo pelo WhatsApp, pelo nosso grupo disponibilizado no WhatsApp. Are you a helpful people? Esta é a nossa primeira pergunta que está aí para você, nosso primeiro trabalho, tá? Mas como que nós vamos trabalhar? Observe aí na sua tela, aqui na página 61. Are you a helpful person? Você é uma pessoa solicita, uma pessoa que ajuda as outras pessoas? Vamos ver. Em casa, at home, do you? São perguntas que eu estou fazendo sobre você que você pode responder, tá? Perguntinhas, aliás, que podem ser usadas na nossa prova oral que acontece a semana que vem, tudo bem? Então atenção. Do you save electricity? Você economiza, save, economiza eletricidade? Por exemplo, turn off, desliga, turn off, turn off, significa desligar, lights, as luzes. Você desliga as luzes? Computers, DVD and TV? Ou você deixa ligado? Você desliga a TV, desliga as luzes, o computador, o aparelho de DVD, o aparelho de som? Você economiza energia? Do you save electricity? Boa pergunta. At home, do you save water? Você economiza água? Por exemplo, do you always turn off the taps? Você sempre desliga as torneiras? Ou deixa a torneira ligada enquanto você escova os dentes, enquanto você lava o rosto, enquanto você toma banho, você deixa o chuveiro ligado? Então veja. Do you tight? Você limpa, você organiza o seu quarto? Você deixa o seu quarto organizadinho? Você deixa o seu quarto arrumadinho? Próxima. Do you do the washing up? Você ajuda na limpeza? Washing up, limpeza, lavações, mais? Você ajuda? Do you help with the cooking? Help, ajudar. Você ajuda a cozinhar, a preparar a alimentação? Cooking. Do you empty the beans? Você esvazia as lixeiras? Você esvazia o lixo? Sim ou não? Empty. Vamos continuando aqui, deixa eu baixar um pouquinho a nossa tela, certo? Para a gente conseguir visualizar ali. Só um instantezinho. Ok, vamos aqui baixar um pouquinho. Agora baixou demais, né gente? Vamos subir um pouquinho essa tela aqui, isso, porque ela não nos atrapalha, né? Vamos baixar aqui de novo. Isso, baixando, 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 baixando. Ok. Do you help? Do you do other things? Things to help? Você faz outras coisas para ajudar, como por exemplo, lavar o carro? At your area? Na sua região? Na sua área? Na sua vizinhança? O que você faz? Do you help? At your area? Do you help? Você ajuda old people? As pessoas idosas? At your area? Na sua região? Do you recycle things? Você recicla coisas, objetos? Por exemplo, bottle, paper, plastic. Bottle, vidro, garrafa, paper, papel, plastic, plástico. Do you do? At your area? Other things? Você faz outras coisas na sua área? Você faz outras coisas na sua área? Na sua região? Na sua vizinhança? Você pode responder a essas perguntas de maneira bem objetiva. No caso aqui, você pode responder, yes, I do. No, I don't. Ou então você pode dar a resposta completa, como por exemplo, at your area, do you help old people? Yes, I always help old people at my area. Aí eu vou pegando as palavrinhas que eu já tenho aí na minha apostila, está aí na sua tela, para construir a minha resposta. Combinado? Agora, pessoal, nós vamos fazer a seguinte atividade. Nós vamos ouvir, deixa eu baixar aqui o texto. Nós vamos ouvir, observe. Ouça a Clare falando sobre os problemas que ela encontrou. E daqui a pouquinho a gente comenta o texto, ok? Vamos lá. Um, dois, três, na tela o áudio para você. At primary school, girls were bigger than me, says Clare. They bullied me and I was scared. Now, Clare is older, fifteen. But at secondary school, bullying is worse. Clare wanted to help. She put bullying boxes in the school. Pupils write notes and ask for help. We meet, read the notes and then discuss the problems. We usually find a solution or sometimes ask the teachers for help, says Clare. The students are now more relaxed and the school is a happier place. Agora que nós ouvimos o texto, vamos passar ao trabalho do mesmo. Vamos entender o que acontece com a Clare, ok? Vamos lá? Comigo na tela. Aqui, pessoal, eu tenho uma comparação, tá? Eu tenho a palavra big, que significa grande, certo? E eu estou comparando as meninas da minha escola no primário, elas eram, were, elas eram maior do que eu. Eu já sei que aqui eu tenho a palavra big como grande. Então, como que eu faço as demais comparações? Aí eu vou explicar pra você, vou mudar a cor pra ficar mais fácil de você visualizar o que eu quero. Deixa eu colocar aqui a cor verde. Vamos voltar pra cá, ok. A palavra big é uma palavrinha pequena que termina em consoante, letra C, vogal, letra I, consoante, letra B de bola. Aí eu vou dobrar a consoante G e essa terminação R aqui, pessoal, corresponde ao mais em português. E o them significa do que, ou que. Então, fica mais fácil de eu entender. Eu vou traduzir literalmente, mas nós não falamos assim na língua portuguesa, tá? Bem atentos a isso. As meninas eram mais grande, não existe. Quando eu falo de estatura, nós não usamos esta expressão, ok? Então, as meninas eram maiores que eu, ok? Says Claire, disse a Claire. Vamos voltar aqui pra cor que nós estávamos usando pra ficar bem bonitinho. Diz a Claire, they, they bullied me. Este bullying, bullied, vem de bullying. Elas me criticavam, cometiam bullying comigo. I was scared. Eu ficava assustada. Scared. Assustada. Com medo. Now Claire is older. Observe aqui, meus queridos. A palavra old significa velho. E agora, eu estou comparando a Claire, criança, com a Claire de 15 anos. Aí, o que eu fiz? Vamos mudar a cor aqui da canetinha, para a gente ficar bem craque na língua inglesa. Vamos colocar a cor verde. Aí, o que eu fiz? Eu usei novamente a terminação ER para o quê? Para comparar. Então, now, Claire is older. Agora, Claire é mais o quê? Mais velha. Quantos anos ela tem hoje? Fifteen. But, vamos mudar a cor de novo. É um coquetel de cores a nossa aula de hoje. But at secondary school, no ensino secundário, o ensino fundamental 2, seria mais ou menos esta correspondência. School bullying is worse. O bullying na escola é pior. Observe, pior é uma comparação do bullying. Atenção, não podemos cometer bullying. Se você sofre bullying, converse com seus pais. Se você comete bullying, isso é feio. Devemos todos nos respeitar e sermos respeitados. Ok? Claire wanted. Claire queria. Claire wanted. Claire queria. Ajudar. She put bullying boxes. Ela fez o quê? Ela colocou caixas do bullying in the school. Por quê? E para quê? Pupils. Este Pupils significa alunos, estudantes. Os estudantes escreviam notas, observações, certo? E pediam, pediam, os alunos faziam isso, eles escreviam observações, notas e pediam por ajuda. We meet, nós nos encontramos, lemos as observações, as notas, os bilhetinhos, and then e depois. E então, discutimos os problemas. Nós conversávamos sobre os problemas. We usually find. Nós normalmente find. Encontramos. O que, meninos? Solução. Uma solução. Ou, às vezes, we ask the teachers for help. Pedimos ajuda aos professores. Says Claire. The students are now. Os estudantes estão agora. Os estudantes agora são. Vamos voltar aqui. Mudar a cor porque eu quero comentar com você o quê. Os estudantes agora são, ou estão, more relaxed, and the school is happier. Observe aqui, ó, mais comparações. Os estudantes agora são mais calmos, relaxed, and the school is a happier place. É um lugar mais feliz. Por quê? Eu sei que a palavra happy é feliz. Enio e Michel, o que nós estamos aprendendo aqui? Nós estamos aprendendo, meninos e meninas da Helena Kemper, a fazer comparações, tá? E como nós fazemos comparações? Nós usamos, puderam vocês perceber aí, a letrinha E e a letrinha R, a terminação ER. Quando o adjetivo for pequeno, nós colocamos a terminação ER, aumentamos um pouco a palavra. Quando a palavra, né, for maior, como por exemplo, relax, aí o que eu faço? Eu apenas uso a palavrinha mais em inglês, que é more, certinho? Mas nós vamos falar melhor e mais detalhadamente sobre isso daqui a pouquinho. Porque agora nós vamos continuar com o texto do Adam. Deixa eu colocar aqui na tela. Enquanto eu coloco na tela, você vai ouvindo daí, ok? Combinado? Vamos lá então, na tela. Adam, 14, lived in a poor area of Birmingham. He and his friends decided to make a list of broken streetlights and phone boxes and tell the local council. They collected litter too. The area is cleaner and more attractive now. Some young people help old people with their gardens and make them tidier. We all work together. Young people and old people. It's a better place now, he says. Quais são os problemas que o Adam encontrou? Observe. Adam, 14 years old, 14 anos. Vou deixar verde mesmo. Não, não vou deixar verde. Vou deixar a cor básica. O Adam, 14 years old, lived, morava in a poor area, em uma região pobre, em Birmingham. He and his friends decided to make a list of broken streetlights. He and his friends, ele e seus amigos decidiram, decided to make a list, fazer uma lista, ou listar as lâmpadas, as lâmpadas das ruas que estavam quebradas. E também os orelhões, os telefones públicos, e contar, e dizer, e relatar ao conselho local, certo? As pessoas responsáveis, as autoridades locais. They collected litter too. Eles coletaram litros também. Observe aqui, meninos, a comparação. The area is cleaner. A área está mais limpa, porque a palavrinha clean significa limpo, significa limpa. And more e mais atractiva. Attractive. Attractive. Now. Some young people help old people. Young people, pessoas jovens, help old people. Ajudava as pessoas mais velhas, ou as pessoas velhas, with their gardens, com seus jardins. And make them tidier. E fazê-los, e torná-los mais organizados, mais limpos. Organi-zados, ou limpos. We all work together. Todos nós, todos nós trabalhamos together. Trabalhamos juntos. Young people and old people. Jovens, jovens, young people, and old people. E pessoas adultas. It's a better place now. It's a better place now. É um lugar melhor agora, he says. Nós vamos dar uma pausa agora na nossa aula, ok? Você vai fazer as próximas atividades aí para mim, na página 62. Quais são as atividades? Eu gostaria que você lesse este conteúdo, marcasse as palavrinhas que você tem um pouco de dificuldade, e eu volto na segunda parte do vídeo explicando para você esta matéria. Mãos da obra! 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 Mãos da obra!